E essa é a frama concessionária Volkswagen. Então eu vou conversando com o Rodrigues, eu tenho uma ótima notícia pra você que pensa em comprar um Volkswagen zero ou zero. Você está dando desconto de até 11%, Rodrigues? Desconto de até 11%. Palavra do Rodrigues. Eu tenho um preço no sistema FIA, pra você que procura contratar um zero, para o seu mundo, com garantia de procedência, venha na frama neste final de semana, e espero que você esteja fazendo nesse segmento, né? Olha, desconto de até 11%, cobra do Rodrigues. Consórcio, você está procurando a que tem com garantia de fábrica, em até quantos meses? Até 60 meses, consórcio na Nova Volkswagen, garantia de cor e modelo. Consórcio, gente, é um investimento interessante. Vamos dar um exemplo, então, o consórcio do Gol Special. Gol Special, 60 parcelas, promulga Volkswagen R$ 1,9930. E você pode dar o seu usado como lance também. Então um exemplo de preço pra você. Agora, gente, se prepare que eu quero mostrar um carro pra você, uma Variant 1.8, mecânica completa. Gente, olha que carro maravilhoso. Agora, o que que ele acompanha, me diga? Essa Variant 1 é completa. E pra quem levar esse carro nesse final de semana, vai ganhar este jogo de rodas que nós instalamos. Aí, rodas. Não vai pagar o frete, não vai pagar a pintura. Esse carro eu vou fazer por apenas 40, 50,000 reais. Com tudinho, né? E só mês, no final de semana. O frete você vai dar por esse preço. E aí também a pintura metálica por R$ 45,900. Vamos correr e passar mais preço aqui. Agora a gente fala de um outro carro. Qual é? É o Gol 16 Válvulas, né? Este aqui. Vou fazer isso. Olha, a partir de 14.041, mas 14.040 você pode conferir aqui. Agora a gente mostra um outro carro que é a Saveiro. Também 1.6, pra você que procura. Aqui a partir de 4? A partir de 14.990. Para levar. 14.990. Agora eu vou encontrar aqui com o meu amigo da parte de usados. Tudo bem com você? O que que você tem pra oferecer pro pessoal? Olha, tem um Golfe GL 9595 branco. Com ar-condicionado, né? Menos ar. Menos ar, né? Quanto você tá fazendo? Só R$ 12.300. Então, menos ar por R$ 12.300 na cor branca. Um Golfe GL 951.8. E tem também aquele kit ar-condicionado. Como é que tá? Conta pra gente, Rodrigues, o preço do kit. Calor vem aí, né? O tempo tá aquecido. O pessoal tá querendo colocar ar-condicionado no carro. Garantia de quanto tempo? Um ano de garantia, que é a mesma garantia do carro. Quatro parcelas de R$ 475,00 do kit ar-condicionado original de fábrica garantia de um ano. Horário de você, segundo a sexta. Telefone e endereço. Fala. 311. Ao lado do metrô Vila Mariana, esperamos você pra fazer o melhor negócio Volkswagen. Deixa eu passar o endereço. Celos. Telefone, repete. 549-9311. Prama, vem conhecer.